Música Professor contratado lamento a atuação PNTL, não se retoqueixo do Ministério Público, atuou que investigação. Relaciona a atuação membro PNTL, a soro professor contratado Balon, o Enjira ao protesto e edifício, o Ministério da Educação União e a Vila Verde de Lí, portavoz professor contratado Agostinho da Costa Atetem, se retoqueixo do Ministério Público, atuou que processo de investigação, também considera a atuação membro PNTL, a soro físsula profissional. Música não tem agressão física com o comando PNT e aí os russos da diretão PNT, você tem que assegurar a minha missão, papel é segurança segurança para o povo que vive lá segurança para política, para usar poder Estado Unido, para o povo que vive lá e aí você tem que fazer o caso para os produtos humanos, você tem que investigar para o comando geral PNT você tem que tirar a cumpre, agora não tem que ser racismo que tutela a gente Agustinho Hactuir, sirene presença e o Ministério da Educação, lá o salão manifestação, mas beato confirma quando a vacina de direito e o Ministério da Educação lhe estende mas beato e o Ministério da Educação e o parte de segurança, o Ministério da Educação e a cumprida matam a vacina não é a moça, sirene nervos o idane, sirene aclarar que não teve portão voto, o Ministério da Educação do ICUSMAY, membro PNTL e sirene, toque dan e a fatem rodear a atuação para o professor sirene a vila contra regra hoje em dia, sirene vai estamos confirmando o diretor, sirene, sirene atenta para o professor sirene a escola, o professor sirene sem reta um fila vale, contrato ou é de barranor em escola mas infelizmente hoje o professor sirene vai clarificar essa informação sirene, segurança, o Ministério da Educação está com a pia vale, portão não é bem, a moça, fila vale, entendimento a vila, sirene, estamos com o professor sirene mas hoje o município, sirene recintou o ministro da Educação não é bem, o ministro da Educação não é bem, não é competência não é arrogância não é a força política não é bem, o professor sirene existe sirene direito não é bem, o senhor sirene caso, não é, vai apresentar o ministro público para os direitos humanos e a atuação na Autoridade de Segurança Nianei resulta professor Ida retancanek sério nebe desconfia retambaco o seu membro o peniteli no dado autoridade de segurança detengela e acela professor na encia incluimos membro o seu movimento universitário balão enquanto professor Ida nebe desconfia retantuku o seu membro polícia da União alohela tratamento e hospital nacional Guido Valadares baseia a lei número Ida Bararijunruanen artigo cidadão roto e direito atual manifestação maibê artigo lima russileine bando atual manifestação nia fato em público no distância manifestação tem que doco se edifício público metro atosida emerenciana Martins Lamberto da Silva GMN